olá pessoal certo hoje nós vamos falar sobre temas de wordpress papo nerd né então quem não conhece existe um site temforce.net onde você pode comprar temas de outras pessoas e customizar para o seu cliente só que aí eu vou mostrar como é que instala mas eu vou utilizar aqui ó temforce free wordpress temos esse endereço aqui disponibiliza temas grátis uma relação de temas grátis por mês a lá custa 44 mas vai nesse mês vai de graça ela tem esse tem o outro aqui bpf o shadow o pau então essa é uma possibilidade a custa 29 vai de graça só que não é tão fácil para instalar como parece precisar de um pouquinho de teste então a gente vai mostrar isso por exemplo aqui o se vitai premium responsivo não sei o que você vem aqui e faz o download é claro tem que estar logado aqui ó esqueci a minha conta então conteúdo animal 2 conteúdo animal do mundo esqueci assim tô com as pelinhas tá download for free então você vai baixar o arquivo vem aqui e baixa certo que eu vai começar a baixar um sim uma instalação do wordpress no meu portal para armazenar essas informações ó bom então aqui eu tenho 20 tem que é o que eu acho mais conservador que realmente mostra eu coloco aqui o logo da empresa e coloco aqui mas esse vídeo é para mostrar como é que eu instalo bom então baixou aqui ó um sete cinco um zero não é tão fácil como parece e vou mostrar aqui aqui ó e aqui faço o piloto do tema escolho um arquivo o 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 se não me ajudando upload um arquivo gigante e vai dar erro então não é fácil como parece eu queria que fosse mais fácil o ThemeForest o site dificulta noventa porcento noventa e seis cem porcento e ah não Installed the theme the package could be installed the theme is missing style css stylesheet theme is failed legal né então quando você vir aqui eu já estou aqui dentro do arquivo então é este aqui que eu comecei a tentar instalar é o arquivo zip não tem que vir aqui tem um zip dentro do zip aí tem mais um diretório aí você pode usar esse arquivo zip ou você vem aqui e zipa dá tantas opções que dificulta eu não entendo porque deveria ser um arquivo de parte pode pegar e instalar esses dois aqui para você utilizar ah mas esse é só do Civitai não eu tenho sete né são sete temos e nenhum deles funciona então a gente vai vir aqui vai desativar o Civitai a gente vai ativar qualquer outro esse aqui do mês passado a gente vai aqui no tema e vamos fazer o que? vamos instalar da forma correta que é o que? pegar esse Civitai e jogando download cadê? vamos jogar aqui na área do download e aqui já existe um vem aqui adiciona um tema novo faz upload cadê o Civitai Civitai eu faço o install um arquivo muito mais rápido vai lá unpacking package install successfully eu vou lá e vou ativar então não é aquela coisa super fácil vem aqui visit site e agora esse aqui é o site é o template você vai lá customizar da forma que o cliente precisa vai aqui ah isso aqui parece uma coisa de moda blog de moda então tem que vir aqui colocar o logotipo da empresa endereço, telefone, site, whatsapp e etc todas as informações aqui mas aí você pode customizar isso aqui já é outro já são outros 500 então pegou o o tema gratuito ou pago então precisa realmente pegar não dá para instalar o zip direto precisa ver realmente quais são os arquivos do tema jogar numa outra pasta e se for o caso zipar porque as vezes eu precisei zipar também que vem o arquivo então é uma salada mista completa então para vocês começando com o wordpress usar o theme forest tem que se atentar a isso não vai dizer o tema está errado não tem o tema tem a nota fiscal do tema tem toda a documentação que o wordpress não entende e vai dar erro então basicamente isso dúvidas comentários conte aí como é que foi a experiência com o theme forest ou qualquer outro site onde você pode comprar temas de wordpress se não é inscrito aproveita e se inscreve no canal e é isso até o próximo vídeo e aí